Este ano no vestibular Quero ter mulher na rua Com a cabeça toda tua Você está na sua, você está pelada Você está na rua, você foi aprovada Neste ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Quero ter mulher na rua Com a cabeça toda tua Este ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Quero ter mulher na rua Com a cabeça toda tua Você está na sua, você está pelada Você está na rua, você foi aprovada Você está na sua, você está pelada Você está na rua, você foi aprovada Este ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Quero ter mulher na rua Com a cabeça toda tua Neste ano no vestibular Neste ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Quero ter mulher na rua Com a cabeça toda tua Você está na sua, você está na sua Você está na sua, você está pelada Você está na rua, você foi aprovada Neste ano do vestibular Eu vou raspar com a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda lua Neste ano do vestibular Eu vou raspar com a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda lua Você está na sua, você está pelada Você está na rua, você foi aprovada Você está na sua, você está pelada Você está na rua, você foi aprovada Neste ano do vestibular Eu vou raspar com a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda lua Neste ano do vestibular Eu vou raspar com a cabeça de mulher Quero ver mulher na rua Com a cabeça toda lua Você está na sua, você está pelada Você está na rua, você foi aprovada Você está na sua, você está pelada Você está na rua, você foi aprovada Neste ano do vestibular Eu vou raspar com a cabeça de mulher